O meu interior que só se manifesta quando nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria... Proibido. E aí, galera, já estamos aqui na academia que sempre abre as portas pra gente gravar, que é a BodyHack 180, aqui em Santana, porque eu sou da ZN. Nós vamos começar o treino. A gente começa sempre... Aveiou, né? A gente aquece sempre no aparelho que a gente já vai começar. E não se alonga antes de treinar, tá bom? Não sou profissional, mas eu sei o que eu tô falando. Então vamos se aquecer já na mesa, porque é na mesa que a gente vai começar. Não tem essa de se aquecer num aparelho e começar no outro. Não, já aquece no aparelho que vai iniciar o exercício. Beleza. Você vai mudar alguma técnica, alguma coisa ou é... Aqui você vai aquecer normal, aí a técnica é depois. Vem. Porque hoje eu não vou treinar, tá? Hoje eu só vou esmagar os músculos dela. Vamos dar o castigo pra ela. Pode? Pode. Isso aí é só aquecimento. É, só aquecimento. É, faz umas 20. Então aquecer, galera, duas de 20, tá? Normal, não tem mistério aqui. Bom, agora eu vou mostrar o exercício, como todo mundo faz, que é errado. Como a maioria das pessoas, a gente que começa a treinar, que eu já comecei uma vez, a gente faz assim. Presta atenção na diferença de movimento. Todo mundo faz assim, ó. Ó, tá vendo que o bucho tá lá em cima? E faz assim. É, não tá encostando no banco, né? Errado. Primeira coisa que você vai fazer, Alice, é travar. Porque aí sim o seu posterior vai trabalhar. Então você vai travar. E ele vai ficar travado. Contraindo? Exatamente, na execução inteira. Você vai, tipo, é... Encochar a mesa, tá? Ó. Ó. Não vai relaxar nunca, ó. É contraindo completamente, tá? Ó, fica bem feio mesmo, gente, nessa hora. Ela é a melhor professora, cara. Mas você só trabalha o posterior, que você vai sentir. Só o posterior que trabalha. Ela tentando aí. Eu coloco a nutriência. Como você vai travar, que você vai executar o exercício certo, você vai perceber que é automático você não conseguir pôr muita carga. Porque quando você fica o movimento inteiro em contração, já vai todo o exercício vai todo pro posterior. Pro músculo que a gente tá dando ênfase, entendeu? Uhum. Bora. Então, ó. Travou, encoxou. Isso. Os nomes bonitos eu não sei, tá, gente? Mas funciona. Ó, não solta, tá? É a ida e volta travado. Você tá sentindo que vai completamente pro posterior, né? Você trabalha completamente pro posterior, isso aqui, ó. Não solta nunca, ó. Então, aqui são quatro séries, tá? De doze reflexões. Pode ser. Esse daqui também tem uma técnica diferente. Todos os meus exercícios, você vai perceber que não vai precisar de carga, porque eles já são matadores. Ela vai fazer dez mais dez. Seria sempre que concêntrica, só que eu não sei qual que é qual. Eu sei que ela vai começar, porque como eu falei, eu não sou profissional da área, né? Eu só executo e aprendo. Ela vai começar descendo rápido e subindo bem devagar. Dez. Depois é ao contrário, você vai inverter, sem descanso. Você vai descer devagar e subir normal, rápido. Entendeu? Então é dez mais dez. Em cima, vê se tá bom aí. Pera aí. Eu vou tirar o peso, porque é a primeira vez que você vai fazer. Você já vai sentir queimando. Então você desce normal. Ó, desceu normal. Aí subiu bem devagar. Bem devagar. Dá pra prender mais? Dá. A descida é normal, tá? Desce normal, isso. Sobe devagar. Sobe segurando, segurando. Desce normal, sobe devagar. Segura, segura. Segura, vai subir. Aí. São dez? São dez mais dez. Tá contando? Tô. Essa é a quinta. Aqui ainda é tranquilo. Quando você inverter, você vai ver que desespero que é. Vai. Aí. Sete. Bora. Não chega, não. Agora inverteu. Agora ela desce bem devagar. E sobe normal. Desce. Ó, ela já vai praticamente sem forças. Desce devagar. Até o final, né? Isso, até o final, que vai até o fundão. Ah, olha que legal. É terrível. Sobe normal. Desce devagar. Ó. Vai? Vai. Desce devagar. Desce devagar. Vai. Não mete o louco, não. Desce devagar. Vai. Vai. Subiu normal. Sobe normal. Agora desce devagar. Vai. A imaginação da pessoa é ótima, gente. Sobe, desce, sobe, desce. Bora. Bom, ela tá começando, então no próximo vai aumentar a carga. Tá de boa. Tá de boa. É, desce devagar. Ela tá doendo muito. Vai. Desce devagar, segurando. O final dói muito mais. O final dói. Aqui, ó. Cara. Aí. Subiu, desceu. Bom, agora a gente vai fazer o stiff, né? Esse stiff também é diferente que eu vou colocar duas anilhas e vou subir. Por quê? A maioria das pessoas não é que é errado, tá, gente? Esse é o exercício que eu aprendi, que eu faço, que eu executo e que deu certo pra mim. Faz o stiff com uma leve, é, flexiona, né? Levemente o joelho. Esse é exatamente o contrário. É pra, a gente tá colocando anilha que é pra não ter nada. É pra completamente esticado. Entendeu? Assim, ó. Aí, sempre que você abaixar pra pegar o peso, você abaixa tudo, que é pra você não depositar e fuder só no bar, tá? Então, você abaixa sempre aqui. Vou pegar o de 20, normal. É, levantou. Aí, você vai fazer assim, ó. Olha as costas retinhas. Subiu, glúteo pra dentro. O glúteo vai entrar aí de todo momento, ó. Ó. Dois. Ó as costas. Não pode fazer um ovo nas costas, tá? Três. É completamente esticado. Esticado, ó. Quatro, tá? Você. Tô sendo nozinho. Esse daí eu faço com 40, deixa eu fazer com 20. Eu faço com 40, porque é o peso máximo. Se tivesse mais, a gente fazia com mais. Boa. Mas esse é melhor fazer com um alterno. Aquela cai pra frente, né? Isso. O joelho completamente esticado, tá? E aqui esticadinho. É. Eita, porra. Tá caí aí. Você ainda não tá confiante, né? Você tá indo encurtado. O curto é daqui pra um pouco do joelho. Aqui. Subiu, já desce, ó. Subiu, já desce. Subiu, já desce. E o comprido é assim. Você vai calçar a caminha. É. Tá? Então, eu acho que eu gosto mais da sensação de usar as duas mãos. Estou mais acostumada. Aí eu fico aqui em cima, normal, né? Isso. Porque a anilha dificulta mesmo, né? Dificulta muito. Ela se dificulta. É, pra mim é que ela só tá indo, tá flexionando. É que ela tá em seguida com o exercício. É em seguida. Eu tô flexionando, cara. Aqui, ó. Você tá... Você não tá totalmente assim. Você tá fazendo um pouquinho assim, entendeu? É o que eu te falei. Não é errado. Mas não é o que eu tô te passando agora. É, eu tô comenciada de fazer isso. É, tenta fazer completamente esticado. Vai. Isso. Aí, aí. Aí, lá. Exatamente. Não esquece do último ponto ainda a todo momento, tá? Muita informação com a pessoa só, né? É. Na verdade, quando a gente executa um exercício, é muita informação. Porque a gente tem que respirar. A gente tem que jogar pro cérebro o músculo que você tá treinando, né? Pra ele crescer. Você tem que entender o que você tá treinando. Tem que ter a concentração. Entendeu? Porque você não adianta ficar treinando com... Batendo papo, no celular. E você não se concentra. Sim. Bora. Vai estar melhorando. Você tá imitando ela? O dia que eu andar assim, porque eu preciso andar assim, eu vou ficar muito feliz. Eu ando assim? Eu ando assim. Mas eu sei que é porque essa coxa dói. O dia que minha coxa dói, o ponto de eu ter que andar assim, eu vou... Eu vou sair da minha vida. Ando assim. E coxar grossa é outra coisa, né? Bom, não adianta ficar passando o meu na minha boca pra fugir de exercício. Olha. Eu sou legal até a segunda página. Esse exercício, como a gente já fez o... É... O Steve, né? O Steve também trabalha glúteo, né? Nós vamos fazer... É uma avaliação... Eu sei o que é. Eu já vi você fazendo pra três pessoas. Eu ia pedir, pelo amor de Deus, se eu não fazia isso. É terrível esse exercício. Ó, você vai cruzar o pé aqui assim. Você vai colocar esse aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai vir aqui. Vai destravar o aparelho primeiro. Sem preso. É, sem preso. Você vai se fuder, gente. Aí você não fica virada, tá? Aí você vem e abaixa, ó. Abaixou. Segurando a descida, sem pressa, tá? Como se fosse passado, né? Ó. Tá? Ó o posterior, tá vendo? Tá vendo, ó? Tá bom? No caso aqui, ou você cresce ou você cresce. Não tem meio tempo. Já vai começar treinando mesmo. Não tem esse de treino intermediário. Tem que ter uma coordenaçãozinha aí. É. Porra nenhuma. Cara, eu tô muito, muito desmechada, cara. Muito cagada. Você me ajuda. Coordenação. Esse pé aqui inteiro e aquele lá na minha ponta. É tipo um afundo, sabe? Certo? Isso. Aí agora a gente sofre o aparelho, dá uma subidinha. Isso. Tá solto? Trava o abdômen. Controla a descida. É muita coisa ao mesmo tempo. E joga energia pro posterior do glúteo. Cresce. Cresce. Bora. Esse já é pesado sem carga, né? Vai. Aí depois é só inverter. Isso qualquer idiota sabe. Aí é melhor avisar, né? Eu não senti, eu aprendi, cara. Qualquer idiota sabe fazer. Aí, vai. Aí se travou. Travou. Isso. Aí se apresenta o que é do lado. Eu não garanto que eu vou fazer certo, porque como eu disse, o quadrado é um lado é mais quebrado que o outro. Um lado é ruim e o outro lado é péssimo. Então vamos lá. Essa perna troca a perna. Essa na frente. Agora dá uma percinha pra subir o aparelho. Foi. Empa... Ah, é inteira. Deixa mais emparelhado. Cacete que você já falava. Isso. E esse pé afasta mais pra trás. Isso. Aí. Segura a descida. Bugou, bugou. Aí. Isso. Tenta não olhar tanto pra execução pra você não ficar com tudo se fofo. Vai. Aí. Respira, travou o abdômen. Gosto muito desses. Só você. Olha o meu abdômen, que bonito. É a luz que favorece. É a luz que favorece. É, não tira meu mérito, hein? Vamos fazer o bom dia e companhia. Ó. Tá vendo? O bundinha. Ó. Esticado também, tá? Ó. Gostaria ouve. Tem que fazer, né? Você tem que estar correndo de mim do treino de perna. Você sabe que você foi desafiado, né? E eu? Foi sim. Não mete o louco, não. Que nem eu. Ó. Saiu daqui. Aí você vem pra cá. Você vai fazer cinco vezes. É cinco. São três séries cinco vezes. Como? Cinco. Segura. Nossa, meu. Então. Caralho. Agora que você viu. Depois eu falo o segredinho pra vocês. Ó. Um. Sempre controlando. Dois. Três. Quatro. Cinco. Segurou. Dez segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí você vai fazer mais cinco. Dois. Segurando. Três. Quatro. Cinco. Aí segura de novo dez segundos. Isso cinco vezes numa única série. Tá? Aí depois sim você pode descansar. Para fazer o bom dia de novo. Bora. Certo? Aí. Bundona lá pra trás. As costas se posturam. Não é pra fazer um ovo. É pra deixar reta. Vai. Jogou lá pra trás. Joelho esticado. Aí. Perfeito. E pra jogar pro trapézio, tá? Barra não pro pescoço. Segura. Aí. Aí. Faz pelo menos doze. Sem pressa. E quanto mais esticado o joelho, melhor, tá? Mais vai pegar. Aí. Bora. Cinco. Normal. Segurando a volta. Um. Segurando sempre a volta. Dois. Não é parar. É segurando mesmo, sabe? Três. Isso. Quatro. Cinco. Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Ela vai ter que fazer cinco vezes? Cinco vezes. Cinco. Você tinha que ter fechado e aberto, tá? Arrubou uma. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai. Um. Então, galera. Isso aqui finaliza o nosso treino. Que ela tá no último exercício aqui. Depois ela vai fazer 20 minutos de escada ainda. Nossa. É, não acabou. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse treino, treina, me marca lá no Instagram. Fala o que vocês acharam. Mantenha esse treino pelo menos umas quatro semanas pra vocês perceberem a evolução do seu posterior e do seu glúteo. Se inscreva no canal, aciona os sininhos, comenta aí nos comentários. Me siga no Instagram, arroba Dieta da Ruiva Oficial. E siga ela também no Instagram. Pode falar mesmo, amigo. Alice. Marc. M-A-R-C-H-I. É isso aí, galera. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.